Há oito meses atrás eu terminava um dos meus vídeos desse jeito aqui Como colocar esse elefante rosa na geladeira? Sei lá, não é problema meu Parece que eu tenho que deixar o elefante menor E pra isso provavelmente eu teria que ter os meus dedinhos Pra poder diminuir manualmente o elefante com os dedos Ah, velho Mais uma fase que eu vou ter que assistir uma propaganda pra poder pular Mas sabe o que eu vou fazer? Porcaria nenhuma Não me senti mais inteligente jogando esse jogo Só me senti um trouxa O trouxa voltou O vídeo de hoje a gente vai jogar novamente Stamp Me Sim, oito meses depois Faça a equação funcionar A gente tem um nove mais cinco igual a onze E como eu tenho certeza que você tem mais que 0,5 gramas de massa encefálica no cérebro Eu sei que você sabe que nove mais cinco não é igual a onze, né caramba? Eu posso mexer qualquer palitinho que eu quiser? Não, eu não posso mexer porcaria nenhuma A única solução que eu consigo pensar que faria sentido É se eu virar esse nove de cabeça pra baixo Ele vai virar seis E aí seis mais cinco é igual a onze É, é isso mesmo Sim, era realmente isso Era só girar o celular de cabeça pra baixo Que o nove virava seis Coisa mais idiota Está escuro demais Acenda a luz, por favor Tá, a lâmpada tá aqui Será que tem algum acendedor de lâmpada secreto aqui em algum canto? Será que eu tenho que chacoalhar a tela? Porque esse jogo aqui é cheio dessas gracinhas de ficar fazendo pirueto com o celular Bom, tem uma lâmpada piscando aqui em cima Que geralmente é a parada de dicas do jogo Mas lâmpada é lâmpada Ah, é isso mesmo, velho É só clicar ali no negócio de dica Eu sou um gênio da observação Fase 21 Que horas são? Aí a gente tem um relógio de pulso dizendo uma hora E a gente tem um coelho com o relógio dizendo outra hora E que horas são? Agora são 7 e 37 Ó, no relógio de pulso Tô falando que são 12 horas Então a gente pode botar um 1 e um 2 No do coelho tá falando que são 9 horas Mas aí não faz sentido Porque aí eu vou botar um 9 aqui Não, não é isso Será que ele quer que eu pegue o horário oficial que tá no meu celular nesse momento? Que aí seriam 15 e 38 Era isso mesmo? Ok Esse jogo foi bem do espertalhão agora Agora eu tenho que reconhecer Abra a porta, por favor Eu não Tem cara de porteiro agora, caramba Velho, é uma porta com código Como é que eu vou abrir essa porcaria no seu código? Será que tem um código em algum canto aqui Pra eu poder abrir essa porta? Peraí, isso aqui é um símbolo digital? Quer dizer que se eu tocar aqui nesse ponto Abre a porta Ah, é essas portas modernas, galera Abriticesimo é o caramba O negócio agora é tecnologia Quais cores estão faltando no arco-íris? Nesse momento a gente tem 6 cores São 7 cores do arco-íris E eu não consigo lembrar quais são todas as cores do arco-íris Gente, pelo amor de Deus Eu tô passando vergonha Quais são as cores do arco-íris? As cores mais destacadas do arco-íris são Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro e violeta Tá, então por essa descrição A única cor que tá faltando aqui é laranja Já entendi a sacada Como que você consegue o laranja, galera? É uma mistura de vermelho com amarelo Ah, joguinho safado Eu sou mais Qual número está embaixo da bolsa? E aí a gente tem aqui uma série de carteiras de colégio Cada uma com seu número 6, 13, 33 e 20 Ah, mano, eu já sei qual que é a palhaçada dessa pergunta Eu já joguei essas porcaria de jogo suficiente Pra saber qual que é a pegadinha Ele quer que você olhe pros números e pense Ah, qual é a lógica da progressão numérica? Mas a verdade é que não tem progressão numérica porcaria nenhuma É só você tirar a mochila de cima Tá aí, ó A resposta era 9 Você acha que eu sou tapado, né, jogo? Você vai se lascar, hein? Ele só quer o osso Tá, então a gente tem aqui uma cesta Não, na verdade é uma tigela de arroz A gente tem um peixe Uma... Um bambu Isso que é um bambu? O que eu vou fazer com o bambu? A única coisa mais próxima que a gente tem de um osso É essa coxinha aqui que tem um osso saindo Só que não é isso que ele quer, né? Ele quer só o osso Será que eu preciso chacoalhar o celular pro frango sair? Não, não é isso Ah, saquei, velho Ele quer só o osso Então você pega a palavra osso e dá pra ele Mas esse jogo é safado, hein? Clique no botão de avançar para passar Aí a gente tem esse botão verde E tem esse botão vermelho Ah, o tempo todo a gente tem esse botão aqui Que é pra você pular de fase Caso você não queira fazer ela É esse botão aqui, não é? Não, não é esse botão, não O botão verde aqui Com certeza a gente pensaria que é ele pra poder passar de fase Mas não é, né? Eu sabia que não é O vermelho também não é Será que é alguma coisa aqui do enunciado? Tipo botão? Não Avançar Opa, opa Ah, entendi Passa o avançar pra cá e clica Ok, ok Eu entendi a palhaçada Acorde esse bebê Claro Acorde sim Acorde nesse exato momento Acordeu, moleque filha da mãe Você já tem 3 anos de idade Já pode ir pra lavoura trabalhar Pelo amor de Deus, rapaziada Isso é só uma brincadeira estúpida O canal de S-Ghost é totalmente contra o trabalho infantil O lugar de criança é na escola E assistindo meus vídeos também? Por que não? Acorda 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 aí Na moral Ô, menino Acorda aí, pelo amor de Deus Eu vou chacoalhar o celular, hein Eu vou chacoalhar o celular, hein Essa menina aí tem sono pesado, rapaziada O jogo quer que você acorde uma criança segurando a respiração do nariz dela Porque aí ela vai acordar por asfixia Ô, YouTube, pelo amor de Deus Esses jogos são muito tapados A culpa não é minha Não me desmonetiza, não Encontre um pato amarelo Não, eu não quero Valeu, jogo Vai se lascar Ah, eu posso mexer Essa imagem E aí Será que eu tenho que chacoalhar pra... Oxe O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que ir empurrando a imagem Pra revelar o pato amarelo Ai, velho O que eu tô fazendo na minha vida? Pelo amor de Deus Próxima pergunta Clique neste polegar dez vezes Depois um botão de avançar para a próxima fase Com certeza tem pegadinha, não tem? Mas com certeza Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Avançar Eu sabia que tinha pegadinha Já entendi Já entendi Clique neste polegar Na palavra polegar E não na imagem polegar Quer ver o que é isso? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez O jogo Como uma formiga Pode vencer um elefante Com um tiro de doze Mas essa é fácil Porque eu já entendi Qual que é a lógica desse jogo Ele quer que aumente a formiga Deslizando o dedo no celular Qual é a resposta certa De onze Mais vinte E dois Letra A Trinta e dois Letra B Trinta e quatro Ou letra C Mil Cento e vinte E dois Como que onze Mais vinte e dois Foi virar Mil Cento e vinte Dois Parece muito eu Na minha época de colégio Fazendo as provas De matemática Mas essa aqui é muito fácil Né galera Onze mais vinte e dois É igual a trinta e três Só que Ó Não temos trinta e três Nas opções Só que jogo estúpido Eu já passei vergonha O suficiente no gênio quiz Pra saber que a resposta Tá aqui em cima Na fase trinta e três Obrigado Seque este vestido rápido Pega o sol Coloca ele bem aqui E ele vai secar Não vai? Vai sol Faça seu trabalho caramba Seca essa porcaria Eu posso pegar o vestido Também Colocar ele perto do sol Aqui em cima Aê secou Graças a Deus Se Malmé não vai a montanha A montanha vai a Malmé Faça um retângulo Com as seguintes formas Aí a gente tem Meio trapézio Uma espécie de pirâmide Um quadrado E a forma nuvem Nuvem Se lembra quando eu estava No colégio Aprendendo as formas Básicas e geométricas Quem não se lembra Do formato nuvem Como diabos Eu vou fazer um retângulo Com isso aqui mano Isso aqui é humanamente possível Eu não criei um retângulo Mas eu criei O que vocês estão vendo Ah Eu acho que eu saquei Eu acho que eu saquei Pega o trapézio Bota ele na quininha aqui Ó Vira um retângulo Era isso mesmo Nossa que porcaria Qual não é comestível Qual não é comestível Aí a gente tem Uma melancia Num prato A banana Uma abóbora E uma maçã Ou um tomate Bom O prato não é comestível Esse jogo tá achando Que eu sou idiota Procure um círculo Dessa vez então A gente tem que criar Um círculo A partir dessas formas Só que o mais próximo Que eu consigo pensar É pegar essa nuvem E jogar ela pro canto Mas não vai formar Um círculo completo E a gente nem pode Arrastar as figuras mais Ah rapaziada Presta atenção comigo Procure O O É um círculo Esquece Não deu certo Será que o O Do círculo funciona Não Será que o ponto funciona Ah era o ponto Era o ponto galera Eu meio que mais ou menos Quase não caí na pegadinha Continue assistindo ao vivo Tá então a gente tem aqui Duas mãos Eu posso arrastar as mãos Será que eu posso clicar No play aqui Não Não deu não Eu posso clicar com o mouse normal Também não é isso No play aqui de baixo Também não Ah tem uma setinha aqui Velho no monitor Ah agora foi Pegue este papel Isso tá estranhamente fácil demais Lógico Eu não consigo pegar A porcaria do papel Ah Pegue este papel É a palavra papel Não Também não é isso não Será que eu não tô conseguindo Pegar o papel Porque ele tá numa prancheta E aí tem esse clips aqui Que segura Vai Vai Ah deu Deu certo Deu certo Era isso mesmo Qual número está embaixo da bolsa Aí de novo a gente tem Aquelas carteiras de colégio Com a progressão numérica Só que eu acho que dessa vez Não vai ser tão simples Não basta eu simplesmente Pegar a mochila e arrastar né Até que deu Mas apareceu uma mancha branca aqui Ah galera Eu já sei Eu sei a resposta dessa pergunta Porque eu já fiz um desafio Parecido com esse antes Se você olhar os números da carteira A gente vai ter Seis Sessenta e oito Oitenta e oito Alguma coisa E noventa e oito Não existe progressão numérica Nenhuma nisso aqui Mas se eu colocar a imagem De ponta cabeça A gente vai ter Oitenta e seis Alguma coisa Oitenta e oito Oitenta e nove E noventa Ou seja O número que tá faltando Na progressão É oitenta e sete É só a gente botar Oitenta e sete Aqui E eu sou um gênio Caramba É isso mesmo Seu Einstein Vai chorar de vasta coberta Porque lá que é quente Para que direção Vai a flecha do cupido Bom Nessa posição Ele tá atirando Pra esquerda Mas aí seria fácil demais Não Realmente era fácil demais Ajude-o a fazer O dever de casa Eu não Eu tenho cara de professor Agora Jesus amado Olha pros olhos Do moleque Ele tá tontaço Desse jeito Ele vai vomitar No caderno E qual que é a chance De um cara jegue Como eu Saber responder Uma equação Dessa Será que ele quer Que eu apague A equação Pro moleque Não ter dever de casa Não Oxi Eu tava tentando Apagar a equação Do caderno dele E acabei apagando O óculos Veja os olhos dele Claros e brilhantes Ah Ele não tava conseguindo Fazer o dever de casa dele Não porque a equação Era difícil Mas é porque O óculos Tava atrapalhando A vista dele Isso não fez O menor sentido Derrote o chefe Pra vocês que não sabem Esse aqui É o grande chefe Desse jogo Ele é o meu ran Que eu soltei do nariz Quando acordei hoje cedo Ó A gosma é verde Qual é o inimigo de verde? É o vermelho Qual é? Como é que não é o vermelho? O Charmander ganhava Do Bubassauro Caramba Todo mundo sabe Que fogo ganha de planta Em Pokémon Será que é o azul então? Oxi Mas o azul não consigo nem carregar ele Então é o verde Não também não é o verde Eu consigo carregar o fogo verde Mas eu não consigo carregar o fogo azul Ah É pra eu empurrar os fogos No fogo azul Aí vira um fogo maior E aí derrota o bicho Com um fogo roxo gigante Eu vou me demitir do YouTube hein Eu tô ficando de saco cheio Desbloquei o telefone E aí no celular A gente tem essa mensagem Deslize para a esquerda Para desbloquear Ué Mas pera aí Tem alguma coisa errada Parece que o único jeito de eu deslizar É pra direita Que é pra cá Será que eu tenho que trazer pra cá E depois trazer pra cá? Esse jogo tem umas perguntinhas Bem idiota também né Faça cada prato Ter uma maçã A gente pega a palavra maçã E empurra aqui pro prato Próxima pergunta Quantas moedas eu tenho? Aí a gente tem um cofrinho porquinho E a gente tem também Duas moedas aqui Mas é óbvio que a resposta não é dois Ele com certeza quer que eu destrua o porquinho Mas como é que eu destruo ele? Tá destruído Aí agora a gente tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete moedas Aqui jasmidas Faleceu sendo quebrado Insira a senha E aí a gente tem aqui um espelho E no reflexo do espelho A gente consegue ver o número Um, cinco, zero, zero, oito Só que é óbvio que não é essa senha galera Porque isso aqui é um espelho Então provavelmente está invertido E a ordem certa é Oito, zero, zero Aí agora a gente tem um cinco Será que é um cinco ou um dois? Porque um cinco invertido Ele pode se parecer com dois Pode ser que seja dois hein Dois, um Será que é isso? Acertei! Era dois mesmo Rapaz que é inteligente meu filho Adivinhe a senha As cegas Aperte hashtag Para terminar Sério? Eu tenho que Eu tenho que descobrir a cega mesmo Qual que é a senha dessa porcaria? É 3, 3, 3, 3 É isso? Não, não é não Já sei Esse jogo me ama Então a senha secreta É o dia do meu aniversário Que é 27 do 2 Inclusive aceito presentes Não, também não é não Jogo filha da mãe Tá, vamos observar essa parada direito A gente tem aqui Uma imagem do Papai Noel Papai Noel é o símbolo maior do Natal Natal que é dia 25 do 12 Então a senha deve ser 25 do 12 Não é Não é Se bem que esse jogo normalmente ele vem em inglês E no inglês a gente geralmente fala o mês antes do dia Então ao invés de ser 25 do 12 Pode ser 12 do 25 Eu sou um gênio Eu empolguei mesmo Eu sou um gênio Qual deles não deveria estar aqui? Eu Eu não deveria estar aqui Porque eu tô ficando de saco cheio de jogar esse jogo A gente tem um morcego Um mosquito Um peixe Uma formiga Um ursinho E um limão Um limão mal desenhado Pelo amor de Deus Jogo só pode ser o limão Como que não é o limão? É a capivarinha Não É o peixe? Não Mosquito também não Mosquito O mosquito pede que o deixemos em paz Esse que era o critério Para falar qual animal não pertencia Ah velho na moral já deu Cara eu tô de saco cheio Eu tô de saco cheio Eu não perco mais ser professor Porque eu só faço estresse e vergonha Esse jogo estúpido de enigma Vou ficando por aqui Que agora eu vou ali Pegar uma lápia de inseticida do tamanho do mamute E vou matar todos os pernumos que eu venho na minha frente Falou